Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. 4 melhores estratégias para não pagar impostos com criptomoedas. Só 1% das pessoas sabem todas essas estratégias. Você é privilegiado de poder ver esse vídeo e poder escapar da Receita Federal que só quer roubar o seu dinheiro. Nesse vídeo eu vou te ensinar a economizar milhares de reais em impostos sobre cripto. Vou te mostrar essas 4 estratégias, algumas são simples, outras são mais avançadas, para você não pagar imposto de forma legal. Não vou falar nada aqui que foge da legalidade para você também não ter problema. Mas antes de irmos para as estratégias, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Antes de começar, vale lembrar de uma coisa que é muito importante. Declarar é diferente de pagar. Mesmo usando essas estratégias para não pagar imposto, você ainda vai precisar declarar as suas operações com criptomoedas. Todo mundo que paga imposto sobre ganhos com criptomoedas precisa declarar. Mas nem todo mundo que declara tem que pagar imposto. Isso é algo essencial, importantíssimo que você saiba e muita gente se confunde com isso. E a maneira mais fácil de declarar as suas criptomoedas é com a Declaro e Cripto. Você só precisa enviar o extratos da corretora para eles e eles cuidam dessa parte chata para você. Então, se você quer também economizar o seu tempo na declaração de cripto, é só contratar a Declaro e Cripto. O link deles também vai estar aí no comentário fixado. E vamos lá para a primeira estratégia sem enrolação. A primeira estratégia é vender ou trocar criptos até R$35 mil por mês em corretoras nacionais. Você pode vender ou trocar até R$35 mil por mês nas corretoras nacionais pagando zero de imposto. Dentro desse limite, o lucro é isento de tributação. E a única corretora nacional que eu uso é a Brasil Bitcoin. O link para abrir a conta na Brasil Bitcoin vai estar no comentário fixado. A segunda estratégia é realizar prejuízos em corretoras estrangeiras para compensar os prejuízos que você já teve. Se você opera em corretoras estrangeiras, você pode vender as suas criptomoedas com prejuízos para compensar ganhos futuros e reduzir o imposto a pagar no exterior. Você pode vender e recomprar logo em seguida, criando um prejuízo contábil. Essa é uma estratégia bem elaborada. Os contadores não costumam divulgar muito isso, porque é uma das grandes estratégias que eles ensinam para vocês. Mas estou falando isso completamente de graça aqui. Então, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que investe em cripto e precisa saber isso. Porque esse prejuízo pode ser usado para compensar os lucros no mesmo período ou até em períodos futuros. Essa é uma ótima forma de adiar ou reduzir o pagamento de imposto. Só que lembre-se que ao recomprar a cripto, o custo de aquisição é atualizado. E se ela valorizar, o novo lucro será tributado a menos que você tenha outros prejuízos a compensar. Terceira estratégia é utilizar empréstimos no DeFi para evitar a venda de criptos com lucro. Essa é uma estratégia um pouco mais avançada, mas basicamente é fazer empréstimos em aplicativos de finanças descentralizadas. O que ao invés de você vender as suas criptos, você pode deixá-las como garantia em plataformas como a Aave e a Radiante e pegar empréstimos em stablecoins. E aí você usa essas stablecoins. Isso permite que você use o valor do empréstimo sem precisar vender suas criptos. Portanto, sem pagar imposto. O que gera o imposto é você vender uma cripto. Nesse caso, você está pegando um valor emprestado. Você ainda pode restituir esse valor que você paga em juros lá na Aave ou na Radiante ou em qualquer outra plataforma de empréstimos descentralizados também. O mais interessante é que ao converter o valor do empréstimo em moeda fiduciária ou o cripto, o custo de aquisição se iguala ao valor de venda, o que evita o ganho de capital imediato. Essa é uma estratégia muito interessante. Se você quer ver vídeos sobre isso, comenta aí. Eu faço também um vídeo mostrando na prática como você consegue fazer essa estratégia. A quarta estratégia é fazer a saída definitiva para realizar suas criptos em um país com isenção. Se você está pensando em mudar de país, essa estratégia é perfeita para você. E ao fazer a saída definitiva do Brasil, você pode mudar para um país que tem isenção de impostos sobre ganho de capital, como o Paraguai. Ao declarar a saída definitiva, você deixa de precisar cumprir essas burocracias aqui do Brasil. E essa é uma ótima estratégia se você está pensando em morar fora e quer aproveitar condições fiscais melhores. Eu vou deixar no comentário fixado o link da CETI. É uma empresa especializada em residências, visitos, segundas cidadanias. Eles são bem grandes no mercado, bem confiáveis. Você pode fazer a sua segunda cidadania com eles. Se você quer sair desse inferno fiscal do Brasil, eles são a melhor opção para te ajudar. Link aí no comentário fixado. Agora eu quero perguntar para você. Curtiu essas estratégias? Não sabia de alguma delas? Agora você tem quatro formas de economizar nos impostos com cripto. desde táticas mais simples até as mais avançadas. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar abaixo. E na sequência eu vou deixar o vídeo definitivo sobre imposto de renda cripto, onde eu tiro todas as dúvidas sobre esse assunto. Tudo o que você precisa saber está nesse vídeo. Então, se você se interessa por esse assunto, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir.